Oi olá olá! Oi Rafa! Tudo bem? Graças a Deus Braz agora tá abrindo né gente? E a partir de amanhã o Shopping do BBM, eu acho né? Porque o Shopping Canindã vai começar a abrir às duas horas da manhã, aí eles vão abrir alguns portões tá? E a partir das seis horas eles vão abrir o shopping todo e vai até às 11 horas da manhã. E hoje nós estamos aqui na banca do Rafa no Valtier Popular, bancas Valtier. Bancas do Valtier Popular gente, a gente pegou uma outra banca aqui, aqui é portal 10 tá? Aí a banca 191 tá? Corredor 10, banca 191, vocês entram no corredor 10 e é a penúltima banca tá? É uma das últimas bancas aqui. É a entrada ali, uma das penúltimas uma banca aqui. E a gente vai estar atendendo tanto quanto no Shopping Canindé, tanto quanto aqui no Shopping Valtier Popular, só que muitas das nossas prints elas passam por aqui no Valtier Popular primeiro né? Então por isso que eu tô divulgando aqui um pouquinho pra mostrar as novidades aqui, porque desde que chegou esses vestidos bichos, tem cores maravilhosas, chegou umas 20 estampas bem diferentes e temos novidades aqui pra mostrar pra vocês. E olha como o Rafa tá elegante hoje. Nossa Rafa, tá arrasando. Eu tô ouvindo o cogeiro do Braz hoje. Você tá, tá mesmo, tá lindo. Então vamos lá. Vamos. Eu quero começar a falar sobre esses vestidos bichos, tá? Com decote quadriculado. Ele tem elástico aqui na parte da cintura e ele tem elástico aqui no punho, tá? 100% a tricoline não fica nem um pouco transparente. Cês tão vendo que a gente tá... Tricoline. Debaixo da luz. Debaixo da luz. Não fica nem um pouco transparente, tá gente? Tricoline, tecido nobre. E eles não encolhem também, Sam. Eles não encolhem, não fica transparente. A gente tem em várias, várias opções de estampas. Eu vou mostrar pra vocês. assim como listrados. A gente fez estampas mais clássicas, aquelas que não vai sair de moda, entendeu? A gente tem poazinho assim, em verde, tá? Temos assim floridas. Olha essa, Sunny. Temos em azul, tá? A variante dela. Olha as poazinhas. Olha a variante. Eu achei muito fofa essas margaridinhas. E tem muitas, muitas, muitas opções de cores. Temos estampas de xadrez pequenininho, em azul royal, azul marinho, preta. Cor de rosa. Sim. Olha listras, xadrez bicho. A gente tem poá, tem listras grossas. E nós temos cores lisas também, tá, Sunny? Temos preta, verde militar, fússia. Olha a fússia. É cor de tendência agora. Tá saindo super bem com a gente. E o legal delas é que elas tem grade, tá, Sunny? Tem grade, tamanho P, M e G. Todas, todos os vestidos têm tamanho. P vai vestir um 40 a 42 na parte do busto. E no quadril ela cabe melhor. Porque o relato, ela vai na parte do, um pouco acima da cintura, né? Fica um pouquinho abaixo do busto. Então, a partir do quadril... Tem fotos pra me subir, né? Sim, a gente tem várias fotos. Então, eu vou subir fotos pra vocês verem. E esse modelinho, gente, a gente tá vendendo super bem. E as minhas clientes, elas estão conseguindo revender por 160 reais, 170 reais. Um modelinho que vai super bem com a gente. É porque é tricoline, tecido nobre. E é um modelo que tá saindo super bem. Lindo! Três marias. Muitas clientes minhas evangélicas estão optando essa opção pra fazer a revenda. Porque é uma peça mais jovial também, entendeu? Na verdade, não tem essa diferença de idade. Só que é uma moda que elas falam pra mim que é uma moda evangélica mais mocinha, entendeu? Então, são modeladas em super bacana. A gente tá tendo várias outras variantes de modelo que tá saindo também. Semana que vem eu vou mostrar pra vocês, tá? Nos listrados, nas lisas, nos xadrez, tá bom, gente? Olha esse poá aqui, Sany. Eu sou apaixonada por esse poá. Temos assim também, Raul. E ela é três babado, tá? Você sabe que o babado ela fica maior, né? Não parte de baixo. Então, ela tem um comprimento bem legal também, tá? A manga é três quartos, tá? Ela vem até aqui. E ela é manga bufante. É manga princesa, no caso. Ela é franzida aqui na parte de cima. Pra vocês poderem montar um look bem mocinha, né? Bem senhorita. Mas eu acho que a moda não tem idade, gente. Quem quiser vestir, quem quiser ficar linda, podem usar sem problemas. Nós temos em vichas mais tradicionais também, né? Temos em preta e lilás de vermelho. Temos poucas peças dela sobrando. A cor rosê também está chegando de reposição, que é uma das cores que a gente mais vende. Tá bom, gente? E quando todo mundo me pergunta, Rafa, eles estão porrados? Gente, o tricoline não precisa ser porrado. Não precisa. Não fica transparente. É um tecido mais grosso. É um tecido mais consistente. Então vocês não precisam ficar com medo na hora de fazer a compra em questão de encolhimento e também de transparência, tá bom? Certo. Aí eu vou mostrar os nossos vestidos Maria. A gente mostrou na minha casa, né, Tani? Aham. Antes do Braz abrir, a gente tem esses vestidinhos também em várias, várias opções de estampas e cores, tá? Umas jogadas bem legais que a gente pode fazer. Olha essa de marinho, de xadrez, tudo bem? Super estilosa. Eles também têm crades, tá, Tani? Tamanho P, M e G. Quanto estão os tricolines? Os tricolines estão 65. 65 PMG. E eles estão em promoção, Tani, em 60 reais. Esse 60? 60. Moletinho com túnel embaixo. Uma pegada super interessante. Moletinho com elaçando tudo embaixo. Ai, que lindo, Rafa. Ai, que lindo esse. Adorei. O que legal é que o caimento dela é super, super fluido. Ele fica bem soltinho. E é PMG? Ele é PMG. G vai vestir o tamanho 44, tá? E B vai vestir de 38 a 40. Então vocês podem pensar também, ó. Aqui é a parte do busto e vocês podem ver que a modelagem, ela aumenta na parte do quadril. Justamente porque ela não é uma modelagem reta, tá? Então, na parte do quadril e na parte da bomba, ela fica um pouquinho mais corta justamente pra dar um tamanho melhor, tá bom? Aí a gente tem um são de samba assim também, ó. Olha essa. Terra com a onça. Super bacana também. A onça a gente tem em todas as cores do moletinho. Nós temos na off, temos preta, temos terra, tem marinho também, tá? Tem verde. Então, olha essa. Verde com tampa camuflada também, de militar. Também tá saindo super legal. Então, esse aqui é o segundo modelo que eu vou mostrar pra vocês, que vão estar disponíveis aqui na bancas do Valtier. Portão 10. Banca 191. Tá bom, gente? E também, eu vou mostrar os nossos vestidos dentes e o tamanho do sucesso. Esses aqui, gente, como eu falei pra vocês, é uma peça diferente, tá? É uma peça que a gente tem mais reposição nas vendas online agora, tanto quanto pras clientes que vêm buscar. É uma peça com um moletinho, com detalhes de tricolinha dos lados. Sunny vai estar subindo as fotos, ela fica super diferente no corpo, tá? Vendo assim, vocês já não vão conseguir imaginar muito bem, mas estando no corpo da pessoa, nos modelos, vocês veem as fotos que estão subindo, ela fica super bacana no corpo, tá bom, gente? E a gente tem várias noções de cores delas também, temos a preta, temos a azul marinho, marinho com, né? Que nem a gente fala, né? É uma pegada bem neve, né? Bem, bem, na áudita. Nós temos o top também, top com listras de marinho. E essas peças também estão saindo bem para os públicos evangélicos, porque ela é fechada aqui em cima, tem a manguinha compridinha, né? Que tapa os braços e também o comprimento dela é abaixo do joelho, tá bom, gente? Bem mais que o Ruan, bem mais abaixo do joelho. Bem mais, quase longo. Exato. Nós temos outras variantes, assim, creme. E nós temos a terra também, Sérgio. E eles são tamanho único, tá? Tamanho único que vai esticar, vai vestir até o tamanho 44 e elas são R$ 65,00 no atacado. R$ 65,00. Gente, lembrando que a gente envia por todo o Brasil. A gente envia via ônibus, a gente envia pelos correios, a gente envia pelas transportadoras e a gente faz entregas na região do Braz e do Munitiro, tá bom? Certo. E aí o quarto modelo, a gente já mostrou o vestido bicho aqui, a gente mostrou os vestidos Maria, a gente tem assim o vestido Maria, né? Que é o segundo modelo que eu mostrei. Então, temos o vestido desde o terceiro modelo. E agora o chemise? O chemise, gente, elas estão com uma pegada super diferente. Ela é toda de tripuline, ela é metade estampada de xadrez bicho e metade estampada de preta lisa, tá bom, gente? E o legal é que ela acompanha o cinto e vocês podem ver no nosso Insta que eu montei ele em vários, vários looks diferentes. Você pode usar ele sem cinto, né? Como uma camisão. Ou vocês podem usar ela aberta, né? Junto com outros looks. Vocês podem amarrar pra fazer virar um topzinho bem legal também. Super chique. Nós temos em várias, várias outras cores, tá? Nós temos a opção em lilás com a uva, nós temos a opção com a rosê, nós temos cores assim de serradora, tá? Essa cor tá saindo super bem, Stani, essa cor é o maior sucesso. Também o rosê também, ó. A rosê também sai super legal. Ai, que linda! Só pra vocês verem a cor, tá? E a gente tem com azul petróleo também, ó. Azul petróleo com branco. Fica super bacana. E a manga dela é super grande, tá? Ela é bem bufante, bem bufante mesmo. Ela tem elástico na parte do punho. Então vocês podem modelar ela tanto quanto curto ou tanto quanto comprido, tá bom? Essas peças assim são que vocês podem fazer uma jogada bem legal. Vocês podem colocar com tênis, vocês podem colocar com salto. O Stani vai estar postando as fotos aqui nos lados pra vocês verem o quão diferente que as peças podem ficar. E o último modelo, Stani, que eu vou apresentar por hoje, que também chegou uma novidade aqui, são as nossas calças de bengalini que a gente sempre vendeu desde que a gente tava no porto, né, Stani? Sim. Temos as cores lisas, nós temos as estampadas também, listras e xadrez. Elas estão, a gente já disponibilizou nas bancas aqui do Valtier, porque tá esfriando e as clientes procuram bastante calça, né? Elas são R$35,00 a estampada, R$30,00 as lisas. Olha como é que é o modelagem, o clochard, cintura alta, acompanha esse cinto, que tá amarrado aqui. E a gente colocou uma blusa suplex, de manga comprida, que a gente está dando desconto, está em promoção por R$20,00, tamanho PMG também. As calças R$35,00 PMG. G vai vestir R$44,00, só que estica o quadril até R$46,00, tá bom? E a gente, ó, tem uns shortinhos também. Ai, que graça, gente. Cochar também, cintura alta, acompanha o cinto. Bem galine, ó. Ai, que lindo. Nós temos várias, várias estampas. Bolsinho. Exato. Preguinha. Ó, e vocês vão estar visitando o nosso catálogo, o nosso site, tem tantas peças, tantas peças. Vocês colocam... Gente, o site tá aí na descrição do vídeo e o Instagram também, porque tem site. E o que vocês podem fazer? Colocar esses shorts, colocar uma sultinha, né? Vocês podem poder colocar essas blusas, colocar uma chamisa por cima, né? Montar uns looks bem bacanas, com bota, com salto, com vários outros looks que vocês querem. Pode comprar pelo site, né? Pode comprar pelo site, vocês podem fechar a venda comigo direto pelo WhatsApp. Quem estiver assistindo esse vídeo, a melhor coisa que você pode fazer é tirar print. Tira print já. Tira foto. E já me manda no WhatsApp. Agiliza e facilita o atendimento. Tá bom, gente? Mas se vocês querem ver tudo direitinho, com calma, entre lá no site ou me peça o catálogo do WhatsApp que eu tenho também, tá bom? Tá bom. A gente atende nas plataformas Instagram, no site, no WhatsApp, no Facebook. A gente tem várias outras plataformas aonde as pessoas podem fazer. Forma de pagamento, Sany, aqui na banca é somente fixo e dinheiro, tá bom? E quem estiver comprando pelo online, vocês podem fazer no PicPay, cartão de crédito, cartão de débito à distância, sem problemas, tá bom? Podem parcelar até quantas vezes você precisar. É mesmo? Vocês podem, mas o PicPay tem a taxa dele, mas você pode parcelar quantas vezes vocês quiserem. Tá. Então, não tem esse limite de parcelas também. Isso. O que eu quero mais focar pra vocês são esses vestidos. Esses vestidos estão saindo superlegais. Tem disponível em várias estampas. A gente vai fazer a reposição das estampas que saem bem. Tanto quanto a gente vai ter umas novas estampas vindo, tá bom? A gente tem um conjunto tricoline, Sany, aqueles conjuntos que a gente mostrou. Aquelas já estão esgotando, só que a gente já vai trazer outros modelos novos. A gente vai ter os longos em tricoline, longos lindos de botão, tudo aberto, botão forrado, peças extremamente chique, estilo boutique. A gente vai ter um outro vestido evangélico, tá? Não posso falar tudo, mas está lindo, está lindo. E, Deus quiser, semana que vem já vai estar em nossas mãos pra eu fazer um grande lançamento pra vocês, tá bom, gente? Então, ó, quem quiser vir aqui pro Valtia Popular, vocês podem vir. Quem quiser ir pro Shopping Canindé, vocês podem ir também. Os endereços estão ainda na descrição do vídeo. Exatamente. Gente, e venham, a minha tia vai estar atendendo aqui. Eu vou estar por aqui também fazendo torres, fazendo bagunça, do jeito que eu gosto. Então, venham dar um abraço, conhecer as peças, sem compromisso. Se vocês querem pegar, vocês podem. Pra retirar aqui na banca, vocês podem pegar três peças, tá? Agora, para envio, são seis peças. A gente está continuando com um evento de seis peças pra envio. Seis peças pra envio. Tá bom? Pra ajudar todo mundo. A economia está melhorando, as vendas estão melhorando. Então, a gente vai continuar com esse evento por enquanto, tá bom, gente? Tá certo. Então, só me pedir seis peças variadas. A gente tem em torno de 20 a 30 modelos diferentes do site, tanto quanto no meu catálogo. Tá bom? Então, vocês podem visitar aqui pra me ver e conhecer minhas peças. Eu conheci o Rafa, que vocês não vão se arrepender. E também, como vocês estão vendo, que aqui na banca, a gente vai disponibilizando umas cinco modelos, certo? Só que a gente tem muito mais. Quem quiser retirar aqui, fazer o pedido antes, Rafa, eu vou querer um pouquinho daquela blusa, eu vou querer um pouquinho daquela calça, eu vou querer vestir o ciganinho de bispolinho. Ah, vocês sabem, né? Todos os modelos estão disponíveis. Faz o pedido e retira aqui. Faz o pedido e retira aqui, tá? Certo. Vocês podem pagar na hora, não tem problema. Tem vários modelos, várias cores, vários tamanhos. Enfim, muita novidade chegando também. Então, vocês aguardem, tá? Assim que chegar os longos e o vestido evangélico. Pão com o entretela, com botões, com o babado. A gente vai ter um conjunto moletinho babado também, Sunny. Com a manguinha bem bufante, tá? Com o tecido 1, o tecido 2, vai ter a ursinha, vai ter o conjunto, vai ser uma maravilha também. Então, aguardem que semana que vem a gente já vai deixar novidades. Mais novidades de outono e inverno. Tá bom, gente? Tá bom? Muito obrigada. E vem aqui, viu? Vem aqui me conhecer.